Esse vídeo está sendo gravado em 2021, especificamente em abril de 2021, e hoje o sucesso é isso aqui. Pisadinha! E sim, como vocês viram, é possível executar pisadinha no ukulele e ficar bacana, tá bom? Então, vou passar para vocês, como sempre, nesses vídeos tutoriais de batidas, de ritmo, passo para vocês o movimento das setas, que a seta vai designar para onde vai ser o movimento, se vai ser para baixo, se vai ser para cima, se vai ser abafando, etc. E eu vou, antes, fazer um breve glossário, ou seja, um vocabulário das setas, tá? Nas setinhas que estiverem para baixo, toca-se para baixo. Minha recomendação, utiliza o que, Fabiano? Utiliza o indicador, a partir da unha. Beleza? A setinha que indica para cima, você vai tocar para cima. Minha recomendação, para essa batida, para facilitar os movimentos, usa o polegar. O polegar vai ajudar bastante, para que você não tenha tanta dificuldade com os demais movimentos que vêm depois, ou que vêm antes dele. E temos também algumas setinhas para baixo, ou para cima, só que do lado dela está uma setinha pela metade, e do lado dela tem alguns X, né? Uns X, né? Esse tipo de movimento é o seguinte, é a famosa batida fantasma, né? O movimento fantasma. O que é isso aí? Quer dizer que eu toco para baixo, só que abafando as cordas. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente preencho as cordas sem pressioná-las, tá? Não sei se dá para ver aí. Estou só encostando, só encostando nas cordas, tá? Que pode ser com indicador, com o que ficar melhor para você. Geralmente, utilizo o dedo que vai facilitar o máximo para a execução do acorde, tá? Então, se tiver setinha para baixo com o X do lado, quer dizer que é? Se tiver setinha para cima com o X do lado, quer dizer que é? Beleza? Dito isso, vamos para o movimento. Bom, teorizando o movimento, né? E lendo o que está aí para baixo. Para baixo. Nota fantasma subindo. Nota fantasma descendo. Beleza? Beleza? Aí depois para cima. Nota fantasma para baixo. Aí depois... Baixo, cima. Cima, baixo, cima. Repetindo. Baixo. Fantasma para cima e para baixo. Para cima. Nota fantasma para baixo. Cima, baixo, cima. Beleza? Pisadinha. Tchau, tchau.